Ok, portanto agora que ele já fez a atualização para o 2.4.1, vamos então entrar novamente no nosso sistema e vamos entrar, ah, it's allowed, portanto no commercial distribution is allowed, portanto neste momento o PFSense não pode ser utilizado de forma comercial, pelo aquilo que eu estou a ver e é necessário, e é necessário então, portanto utilizar só para fins não comerciais. Ok, isso tem a ver realmente com a licença que está aplicada, mas não me interessa. Ok, vamos então começar por fazer a primeira situação, em termos de regras ou em termos do firewall, e temos aqui nas interfaces, nós temos então ainda para já duas interfaces configuradas, temos a one, e na one ele está a receber IP automático, há aqui esta situação do block, private networks, and loopback address, and dog on networks, vamos retirar estas opções, porque vai ser necessário, isto porque depois vamos trabalhar com outras redes para a própria one, então vamos aqui neste momento fazer save, apply changing, apply changes, e ele vai demorar aqui um bocadinho enquanto se está a vestir, e o que é que nós temos também? Bem, temos neste caso na LAN, a rede que já está configurada como a LAN, tem o IP estático, podemos alterar aqui o MTU, e temos aqui o IP, não temos nenhum update stream, como é óbvio, e não estamos a bloquear redes privadas, portanto nesta não há alterações a realizar. em termos da OPT1, esta OPT1, vai então ser a interface que, vamos aqui recorrer novamente ao desenho, esta vai então ser a OPT1, portanto nesta interface, isto vai ser uma DMZ, portanto esta interface é uma DMZ, uma zona desmilitarizada, onde vamos ter servidores, e ela inicialmente é a OPT1, vamos renomear para que fique mais perceptível para Orange, e nesse sentido será mais fácil então percebermos como é que vamos então trabalhar, portanto descrição vai então ser Orange, pode ser DMZ, whatever, eu vou dizer que é Orange em homenagem aos holandeses, e o tipo de IP vai ser então um IP estático, IPv4, e vamos agora definir qual é o IP, o IP desta interface, 172.16.10.254, vamos então dizer que vai ter a máscara 24, ele não tem nenhum gateway, porque ele não vai encaminhar neste momento para cima, então ele vai fazer o encaminhamento interno, e vamos neste momento fazer então save, a partir do momento em que fazemos save, se viermos aqui ao próprio router, ao próprio router, peço desculpa, se fizermos então, se viermos aqui ao próprio firewall, neste momento vamos então verificar que temos Orange, ele já está OPT1, e o IP, não aparece aqui o IP, Houston, alguém roubou daqui o IP, ah, ainda não fiz o apply changes, pronto, isto é sempre o mesmo problema hormonal, que eu faço-me sempre de aplicar as alterações, portanto, vamos ver aqui novamente, se eu fizer Enter, e já está, portanto, já surge aqui então o IP da Orange, vamos continuar, portanto, para além desta interface temos ainda outra, a OPT2, e esta OPT2 vai ser então a Blue, o IP vai ser também estático, e o IP que vamos dar vai ser o 10.10.10.254, com 24 bits de máscara, e não vamos bloquear redes privadas, vamos fazer save, e apply changes. Após ele ter aplicado esta configuração, se viermos agora aqui novamente ao sistema, verificamos então que já temos as configurações definidas para o VirtualBox, agora o que é que surge, portanto, neste momento, se nós, vou fazer aqui, em Linux é que é assim, portanto, se eu agora fizer aqui, eu posso obviamente fazer um ping, por exemplo, ao cnn.com, e aquilo que acontece é que temos então o serviço de ping, ele está a pingar, temos resolução DNS, e tudo isto está então a passar pelo próprio firewall. Outra situação é, eu consigo navegar, estando aqui dentro, www.sapo.pt, portanto, estamos aqui a navegar, digo eu que estamos a navegar, portanto, vamos então navegar, olha o Web Summit, está em direto, olha, está aqui um marmanjo aqui a falar, não sou eu, e neste momento, portanto, nós estamos a aceder aos, portanto, à internet passando via firewall, recordando novamente aqui o esquema, portanto, temos aqui a máquina, e ele está neste momento a realizar esta configuração. O que é que sucede? Neste momento, em termos de DNS, que esta máquina contém, é possível nós alterarmos o DNS, e ainda assim ele consegue ir à internet, quer dizer que ele faz o bypass aqui pelo firewall, até porque o firewall ainda não tem quaisquer regras aplicadas à LAN. E podemos começar então por ver isso, se viermos então aqui ao firewall, vamos neste momento aqui às regras. Firewall, temos aqui rules, como é que funcionam então as regras na firewall? Portanto, as regras da firewall, reparem que temos então a interface one, e foi importante termos alterado ou renomeado as interfaces, porque agora é mais fácil perceber, na one são as únicas que, de todas as interfaces que temos aqui, são as únicas que neste momento têm regras. E que regras é que tem? Para já, tem aqui uma regra extremamente importante, que é o anti-lockout rule, isto implica que, e nós podemos realmente retirar esta regra, mas não é aconselhável, porque ele permite sempre aceder via LAN ao próprio interface gráfica do servidor. Cá em baixo temos então duas regras, uma que está a ser aplicada ao IPv4 e outra que está a ser aplicada ao IPv6, em que a origem do tráfego é então da LAN para uma porta qualquer, ou de uma porta qualquer, para um qualquer destino, para um qualquer porta, e utilizando um qualquer gateway. E aqui temos então esta regra. Portanto, se olharmos para o desenho, o que é que está a acontecer relativamente a isto? Qualquer informação que seja então esta é a rede da Lean Grand, qualquer regra que possa então aqui acontecer, ele, independentemente da porta originária do cliente, independentemente do destino e da porta para onde for, ele deixa passar esta mesma informação. Ora, vou começar então por bloquear esta regra, e para tal, nós podemos clicar sobre a interface e fazemos Apply Changes, a mesma coisa aqui no IPv6, Apply Changes, quer isto dizer que deixamos de ter estas regras ativas. Vamos agora aqui ao cliente e vamos então fazer ping 192.168.10.254 e o que é que acontece? Ele agora, neste momento, nem sequer pinga. Portanto, ele não está a pingar o PFSense. Se eu voltar a pingar o 192.168.10.1, este é o IP do nosso Windows e ele tem então pingos. Portanto, ele neste momento tem o protocolo ICMP ativo. Portanto, mais, se nós agora, se eu executar o mesmo comando que há pouco fiz, de pingar para o cnn, ping cnn.com, verifico que ele não passa pelo firewall, nem sequer tem resposta. Se tentar navegar, e tenho aqui a página do SAP, vou agora ver o que é que está aqui do Web Submit em direto, clico, mas isto deveria de estar em, eu vou fechar, isto devia estar em caixa. Vou abrir novamente e vou www.dn.pt, vamos ver o que é que... E não temos qualquer resolução. Portanto, não estamos a ter sequer informação. Quero isto dizer, ele está a tentar abrir, mas não temos acesso. Isto quer dizer o seguinte, neste momento não tem qualquer regra. Portanto, uma das formas de configuração que temos, a nível do firewall e não só, será, e temos sempre duas possibilidades, ou permitimos tudo e depois vamos bloqueando aquilo que não queremos, ou então está tudo bloqueado e vamos então dando acesso àquilo que pretendemos. Ora, neste caso, a primeira coisa que vamos fazer é adicionar uma regra que permita ao cliente, quem estiver na rede, na LAN, possa pingar, pelo menos, a interface green do firewall. Então fazemos add. Em termos de regras, como é que funcionam? Ela pode então passar, pode ser bloqueada, ou pode ser rejeitada. Nós neste momento queremos que esta regra seja aplicada. Aplicada a quem e de onde? Que seja então aplicada a tudo aquilo que vem da firewall, portanto, aqui de dentro, possa então pingar esta interface do firewall. Então, add. Ele pergunta qual é a interface onde vai ser aplicada. Ela vai ser aplicada na LAN. Qual é o address family? Portanto, nós vamos então trabalhar com IPv4, mas poderia ser só com IPv6, ou ambos, IPv4 mais IPv6. Qual é o protocolo que vamos então utilizar? Neste momento temos então que indicar que é o ICMP, Internet Connection Management Protocol, Message, desculpem, Message Protocol. Dentro do ICMP, existem várias opções em termos de ICMP. Nós neste momento não vamos ser esquisitos e vamos dizer que será então any. Source. Isto é, de onde é que surge, e a regra é aplicada, de onde é que vem a origem. A origem vem então, neste caso, não é de any, mas exclusivamente da LAN.net. Tudo o que tiver definido na LAN.net. Destination. O Destination, neste momento, vamos então aplicar exclusivamente para LAN Firewall ou então para a LAN Adresse. Portanto, vamos permitir pedidos que venham da LAN, de ping da LAN, para o IP da Firewall. Vamos fazer o log para manter esta informação arquivada, mas, portanto, em termos de logs, e agora damos aqui uma descrição. Permite ping, ou permite ICMP para Green Firewall. Fazemos agora Save e Apply. Portanto, esta regra, neste momento, está aplicada. Então, vamos ler. Protocolo ICMP de, portanto, neste caso, qualquer tipo de ICMP. O source, tudo o que vier da LAN, a porta, o ICMP não terá aqui porta e o destino será então para a LAN Adresse. E podemos agora verificar se pingarmos o 192.168.10.254, verificamos então que ele já tem resposta do Firewall. No entanto, se voltarmos a pingar o cnn.com, não temos resposta, porque a única resposta que ele permite é a resposta que vem diretamente do Firewall. se inclusivamente tentarmos pingar este IP que está aqui, será então o IP de há pouco de um sítio igual a qualquer, do cnn. Se fizermos então aqui o ping do cnn, enter, ele não atravessa a Firewall. ok? Portanto, ele diz o pedido perdeu o tempo. Isto foi só então para o acesso ao Firewall. Se quisermos aceder inclusivamente ao cnn.com, uma página qualquer da internet, não vamos ter acesso porque a única coisa que a Firewall neste momento permite é que seja pingada, entre aspas, aqui por dentro. Agora, nós podemos também fazer outra coisa. Para termos então acessos ao Firewall, eu já estou a falar há quanto tempo? Vamos então agora aqui fazer outra coisa. Vamos então permitir para que o tráfego passe via Firewall, é necessário abrir então a porta, por exemplo, 80. Então vamos criar uma nova regra permitindo então a porta 80 que é de HTTP. Então chegamos a esta regra e temos agora duas formas. Ou criamos uma regra nova ou então podemos copiar esta regra e depois alterar a informação que está aqui. Então podemos, vamos criar-nos uma nova e depois vamos ver aqui a cópia. Portanto, vamos então criar uma nova regra. Então fazemos Add. Esta regra será então Pass. A interface onde vai ser aplicada vai ser na LAN. A família vai ser então IPv4. O protocolo vai ser TCP, Transmission Control Protocol. O Source vai ser exclusivamente da LAN.net e o Destination vai então ser Any. Portanto, ele vai então permitir aceder a qualquer lado em termos de rede. Só que vamos dizer que ele vai permitir exclusivamente a porta HTTP 80. Ok? E aqui agora dizemos então Description permite acesso HTTP, que será a web, da Green para Exterior. Fazemos Save. Fazemos Apply. E neste momento a regra é de qualquer tráfego que venha da rede de Green, da LAN.net que seja com destino à porta 80, ele pode então passar. Vamos ver se é verdade. Portanto, há pouco nós temos aqui o cnn.com Neste momento cnn.com não dá porque nós ainda precisamos de uma outra coisa que é o DNS que ainda não configurei. Mas se colocarmos aqui o IP reparem então que ele consegue ir lá fora só que falta configuração porque um serviço de HTTP não é exclusivamente este. ele vai necessitar de uma coisa importante que é o DNS. Então necessitamos para além desta configuração de adicionar aqui os pedidos de DNS. Então vamos adicionar mais uma regra add pass interface LAN IPv4 protocol TCP não o DNS trabalha em que? Qual é o protocolo que o DNS trabalha? E também TCP ele trabalha com ambos os três. Mas neste momento vamos então selecionar TCP UDP portanto TCP para transferência de zonas UDP para as pesquisas. Então tudo aquilo que venha e que seja originário neste momento da LAN net destino qualquer lado e a porta será então a porta o DNS trabalha em que porta? 53 vamos então 53 log dizemos assim permite a pesquisa de DNS no exterior ainda vamos ver que vamos ter que depois que fechar aqui esta regra vai ser importante vamos fazer então o apply e agora por exemplo verifiquem o seguinte se viermos aqui eu vou pingar um IP sem termos ainda resolução ping digamos lá aqui um IP que não seja por HTTPS isto agora há tão poucos www.record.pt não sei se será isto portanto vou então pingar eu não tenho resposta porquê? porque ele não me está a permitir o acesso de ping ao exterior no entanto temos isto esta informação esta informação que está aqui é o que? é a resolução do DNS externo então nós podemos utilizar este IP como sendo então o IP reparem que ele pinga neste momento por nome e não está a pingar por IP porquê? porque nós não estamos a habilitar o ICMP ao exterior e estamos a habilitar a resolução DNS no exterior então se viermos aqui se agora copiar esta informação para aqui not found vamos escrever record eu acho que o record é por HTTP ou HTTPS? eu acho que ele era por HTTP ok portanto estamos neste momento a navegar ou espero eu no connecting com o record espero que ele não tenha nenhumas portas no HTTPS que vai ser necessário nós também estarmos a abrir ele tem o record em HTTPS não ok aleluia meu irmão já apareceu aqui o porque ele trabalha em HTTP não trabalha em HTTPS aliás nós podemos para já verificar o seguinte se formos aqui ao Google conseguem aceder ao Google não conseguem não conseguem aceder ao Google porque porque o Google recebe pedidos na porta 80 e retransmite na porta 443 em HTTPS e então como tal ou ao Gmail se assim quiserem no Gmail no Gmail também não temos isto a funcionar porque as únicas portas que neste momento nós temos abertas são as portas portanto aqui na Firewall o que é que está a passar está a passar a 53 e está a passar a porta 80 exclusivamente são as únicas portas que neste momento são abertas aqui no Firewall quando vem aqui da zona green vamos experimentar e vamos adicionar para além da porta 53 desculpem da porta 80 vamos meter também a porta HTTPS então vamos aqui vamos aqui novamente às regras e agora podemos fazer uma coisa portanto neste momento temos a 80 e vamos fazer isto é possível nós atribuirmos nomes ou aliás a conjuntos de portas ou conjuntos de IPs ou de redes e depois é mais fácil para nós identificar aquilo que estamos a fazer então se viermos aqui ao Firewall nós temos o aliás dentro dos aliás nós podemos então dar IPs podemos então dar portas URLs e temos também todos juntos neste momento em termos de portas podemos então adicionar add e nós poderíamos dizer então portas dizemos que seria então web por exemplo descrição portas 80 e 443 o i está um bocadinho diferente e 443 então quais são as portas que nós temos temos a porta 80 add port e temos a porta 443 então neste momento vamos juntar vamos criar um aliás que vai identificar duas portas a porta 80 e a porta 443 fazemos save apply e o nome chama-se então web se viermos aqui ao Firewall vamos às rules na LAN em vez de termos aqui a porta 80 queremos acrescentar a 443 então vamos editar e neste momento em vez de dizermos que era destination port range 80 vamos dizer então other e temos aqui destination desculpem não é isto single ou lias desculpem era aqui destination single host ou lias e agora dizemos aqui web não é não desculpem é aqui nas portas onde é que ele está web custom ok destination any para web então permite acesso http e https da green para o exterior ok portanto quando estamos aqui a referir à web estamos então a dizer que serão então duas portas vamos fazer save apply e portanto neste momento aparecemos aqui web e quando vamos lá em cima verificamos então qual é o valor da porta e quando é que foi adicionada e o que é que elas contêm portanto rules LAN e temos a regra aplicada então agora vamos ver como funciona aqui o nosso amigo gmail ou o nosso amigo google f5 olhem aqui o google já funcimina não é vamos ver aqui o gmail f5 e elas já está a trabalhar portanto desta forma portanto para que esta máquina possa ir à internet volto recorrendo novamente ao desenho para que esta máquina possa ir à internet ela necessita então de três situações para já que seja possível pesquisar o DNS externo para resolução de nomes que tenha a porta 53 desculpem a porta 80 e a porta 53 para que possa ir a 443 visto que há vários sites cada vez mais ainda bem que trabalham com SSL TLS em termos de encriptação e a partir deste momento esta máquina pode ir lá fora no entanto ela continua sem poder se nós pingarmos qualquer pingar aqui ping www google .com ou whatever reparem que ele tem resolução de nome mas não tem pedidos de ping lá para fora o ICMP não está a passar ok quanto tempo é que eu já tenho vídeo vejam lá 30 ou mais minutos eu vou parar por aqui que é para depois nós avançarmos então com outras configurações está bem então vou fazer aqui um stop aqui isto está e a malta já regressa a a a a a a Obrigado.